Um, ela é um, dois, ela é um, três, ela é um, quatro de uma vez. Ô, vó! Oi, Jojo, oi, Jojo. Como a Sérgio está passando? Eu estou bem, eu estou bem. Estou sabendo. Ô, vó! Hum? O que a Sérgio está fazendo na vida? Como assim? Aqui, nesse mundo. Vivendo, é, vivendo. É? Claro. Você não está enjoada, não, vó? Você está enjoada? Eu estou com estresse. Está com estresse, não gosto muito dessa vida. É. Entendeu? E a vovó gosta. Eu pensei assim. É. Se uma nave espacial pousasse no meu jardim. Eu fugia. Eu ia direto, pedia para eles me levarem lá para Marte, para Marte. Você sabe que eu e a Netinha já temos essas experiências, né? Você já foi? Não é bom, não. Não é bom, não? Não. E aí você fica aqui quietinha mesmo. Vó. Fica quietinha aqui que é um bom negócio. Esse negócio de ficar indo para outro lugar não é bom, não. Eu vou falar para você uma coisa. É. Esse mundo está difícil, difícil mesmo de conseguir as coisas. É. Trabalho, dinheiro. Mas está pior. Tudo. Está pior, eu te garanto que está pior. É. Vó, como é que a Tala vive com essa aposentadoria de 5 milhões? Onde já deu 5 milhões que eu não estou sabendo? Dizem que essa aposentadoria é de 5 milhões. Existe essa? Oh, louco, meu. Existe uma aposentadoria desse tamanho? Deve existir, porque se você tem... Eu não tenho. Vó, se fosse assim, não estava aqui. Estava longe, viajando. É, onde você ia estar se você tivesse muito, muito, muito dólar? Ah, eu estava viajando aí com a netinha, passeando. É. Não, não tem graça não, vó. Não tem graça não. Olha, você é muito novo para ficar beijando em bobeira. É. Para com isso. Estou muito delícia. Estou meio desencantado, vó. Ah, para com isso. Estou desencantado. Para com isso. E o que a Jajá está fazendo com você está assim? Ah, meu filho. Já está te traindo? Não, porque eu saio para não. Você está com um galinho lá em cima? Ai, para não. Está com um galinho? Mas, sei lá. Você fica aprontando, é isso que dá. Fica aprontando. É. Dê uma juízo. Dê uma juízo. Fiquei só na cabeça de cavalo. Fiquei só na minha cabeça, não estou rotando, não. É isso mesmo. Ó, vó. Ó, para de pensar, bobeira. Fala uma coisa boa aí para mim, uma fofoca, uma coisa boa para me alegrar o dia. E a vó não faz fofoca? Não, de pouco. Não, 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 não. A vó fazia de muita fofoca mesmo, sabe? Da vida de todo mundo. Agora, fala uma coisa boa aí. Conta para mim as coisas que você está sabendo aí do povo. É, conta. Ai, vó está com a cabezinha ruim mesmo, não estou rebando de nada agora. De nada. Tem que tomar meu remédio. Vou lá tomar meu remédio. Vai, pela sombra. Hum, beijão para vocês. Beijo para vocês. Beijo! 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 .